Olá pessoas deste canal, tudo certo com vocês? Como vocês estão? E nesse episódio desse diário de obra, eu vou alisar isso daqui com massa e também vou cobrir os azulejos aqui dessa paredinha do lado de cá. Eu já fiz isso um tempo atrás num apartamento, deu bastante trabalho e eu calculei que vai demorar uns três dias pra fazer isso daqui porque lá no apartamento foram mais paredes e demorou quatro dias. E no vídeo que a gente tinha feito isso lá no apartamento, a Luana perguntou Alê, você queria fazer isso de novo? Nem a palma. Então eu estou aqui hoje, pagando com a minha língua porque eu vou fazer isso novamente. Então o objetivo desse vídeo é cobrir esses azulejos sem remover eles, sem quebradeira e eu ia falar sem sujeira, mas vai fazer muita sujeira. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é limpar esses azulejos aqui que é pra fazer com que a mistura que eu vou passar aqui grude bem porque se tiver alguma coisa, sei lá, gordura, alguma coisa assim, pode ser que não grude tão bem. Vou passar uma buchinha com água e detergente, daí eu passo um pano seco e daí eu posso fazer a mistura e já aplicar aqui nessa parte aqui. Ó, a mistura que eu usei foram umas três espátulas de cimento cola desse C2 e uma meia latinha dessa de um quilo de adesivo de alto desempenho. Esse fundo é pra preparar o azulejo pra poder ficar bem aderente, pra eu passar a massa em cima e não desgrudar. Ficou bem líquido assim, mas é assim mesmo. Agora eu vou colocar numa bandeja e vou passar com o rolo. Fica bem sujo, é assim mesmo, ele escorre um pouco, então eu tenho que tomar cuidado pra não escorrer no chão ou forrar bem o chão. Aqui quase não escorreu, mas eu também não me preocupei muito porque esse piso aqui vai ser trocado. Ali naquela parte ali que vai continuar o piso, eu forrei com lona e coloquei esse pedaço de pano também. Essa medida que eu falei foi pra passar em toda essa paredinha aqui e como vai só uma de mão acabou sobrando bastante mesmo. Então se você for testar essa técnica aí eu aconselho que você faça um pouquinho menos pra você desperdiçar menos coisas. Então agora pra poder passar a primeira camada de massa aqui eu preciso esperar isso daqui secar. Isso aqui demora 12 horas pra secar, então eu vou ter que esperar 12 horas pra poder passar uma mão de massa acrílica por cima disso daqui. Agora são 10 horas da manhã, então eu só poderia passar essa massa aqui 10 horas da noite. E é isso que eu vou fazer. Porque eu me programei pra fazer isso daqui em 3 dias, né? E eu quero fazer em 3 dias. Mas eu não vou ficar parado enquanto isso. Eu vou passar a massa aqui também pra poder deixar isso daqui bem lisinho pra depois a gente pintar. E como eu não sou bobo nem nada, eu vou passar a massa corrida aqui. Porque do lado de lá vai ser massa acrílica. Que massa acrílica? É muito mais difícil de lixar do que massa corrida. Como eu não preciso da resistência que a massa acrílica tem, pode ser a massa corrida, eu vou passar a massa corrida e já vou adiantar o meu trabalho, né? E tem uma política de funcionamento aqui nesse canal que se der pra facilitar o lixamento, a gente vai facilitar o lixamento. Passei aqui agora a massa corrida desse lado. Vou ter que esperar secar até amanhã pra poder lixar isso daqui e dar uma segunda de mão. Mas eu volto pra poder passar a massa acrílica no lado do azulejo. Enquanto isso, é esperar, né? Tem muito o que fazer. Super, super seco. Não tá saindo nada. Até tá arranhando a minha mão, na verdade, aqui quando eu passo. Então eu já vou colocar uma camadinha de massa acrílica aqui em toda essa parte do azulejo. E eu vou colocar uma camadinha bem fininha. Por quê? Pra dar tempo dela secar. Essa daqui também secar. Essa daqui que eu passei hoje cedo. E amanhã eu vou conseguir dar pelo menos mais uma de mão por cima dessa daqui. Passadinha uma de mão da massa acrílica do lado de cá. Então já que tá tudo certinho, vou parar por hoje. Vou continuar amanhã e eu preciso que hoje não chova, que fique uma noite bem quentinha pra que essa massa seque e amanhã eu consiga dar uma lixadinha e já passar uma segunda de mão. Então é isso, continuamos amanhã. Não deu boa. A massa corrida até secou, mas a massa acrílica realmente não secou. E assim, eu tô muito, muito, muito focado em terminar essa cozinha. Então eu vou adiantar outra coisa. Eu vou pintar o teto da cozinha. Que é uma coisa que tinha que ser feita, né? Se fosse uma situação normal, o que eu teria que fazer? Eu teria que limpar bem esse teto, passar um akibô, passar um produto anti-mofo, passar um monte de coisa e depois aplicar a tinta em cima. Não é publi, não estou recebendo nada pra isso, mas eu vou falar disso porque eu acho que pode facilitar a vida das pessoas, assim como vai facilitar a minha. É uma tinta da Coral e o nome da tinta é Chega de Mofo. Então eu posso aplicar direto sobre o mofo, não preciso ficar limpando. Resiste cinco vezes mais ao mofo, não preciso nem diluir a tinta. É só abrir a lata e começar. Que é exatamente isso que eu queria, né? Alguma coisa que facilitasse a minha vida. Então eu vou trocar de roupa, vou colocar no lookinho de obra e vou pintar o teto da cozinha. Ó, o teto da cozinha ele não tá naquele mofo pesadão, preto e tudo mais. Mas tem umas manchinhas aqui, assim ó, uma manchinha grande aqui. Aqui no cantinho tem mais uma manchinha também. Depois que acabar essa obra aqui, eu posso fazer um vídeo dando dicas sobre pintura. Porque assim, tem várias coisinhas que dá pra você fazer que ajuda, né? Pra ser mais fácil, pra ser mais rápido também. E tem uma coisa que eu nunca ensinei aqui no canal e também nunca fiz pra mim, mas eu sei que é possível. Que é aquela pintura tipo, se eu posso dividir com uma cor aqui, aqui de uma cor, aqui outra. Quando a gente coloca a fita, sempre fica um traçadinho assim, um serrilhadinho. E tem uma técnica que você faz que dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica uma linha 100% perfeita. Então eu posso testar e também trazer pra vocês. Comenta aí se vocês querem esse vídeo, que daí quando acabar a obra da cozinha eu posso fazer. Onde eu tô passando tinta, talvez vá um pouquinho de massa e talvez eu tenha que dar um retoque aqui. Mas como eu não quero ficar parado, eu vou fazer mesmo assim. Vou pintar aqui, daí depois se tiver que dar um retoque, eu dou o retoque. Alexa, toque música. Tocando música Spotify. Pintei uma demão aqui no teto. Vocês viram que eu não coloquei fita, né? Geralmente eu coloco fita pra pintar, não coloquei fita porque vai ter uma intervenção também aqui nesses azulejos. Mas mesmo assim eu procurei não borrocar todos os azulejos, porque eu não gosto, né? Daí eu vou ter que ficar convivendo com essa coisa toda borrocada enquanto a gente não pinta. Então é isso, vou ter que esperar secar a massa, vou ter que esperar secar a tinta. Enquanto isso eu descanso. Agora eu acho que eu tô satisfeito com o tanto que tá seco aqui a parte da massa corrida. E eu vou lixar e daí depois eu vejo a massa acrílica. Aqui atrás da porta ainda tá um pouco molhadinho, mas aqui na parte de cima eu já vi que tá seco também, já dá pra passar uma lixa. Mas como isso daqui vai fazer muita poeira, eu vou botar máscara, vou prender direito o meu cabelo aqui e vocês vão ficar bem longe enquanto eu estiver lixando isso daqui. Mas se eu ver que tá indo pó aqui, eu vou tirar a câmera, tá? Então talvez vocês vejam o início desse lixamento só. Nossa, lixar sempre é uma coisa assim que faz a gente ficar pensando na vida, né? É fácil, seu Alexandre, né? Não é só como é fácil, seu Alexandre. Então é isso, galera. Lixei aqui os dois lados. Ali atrás da porta teve um lugar que não secou muito bem. Mas assim, ele tá bem niveladinho, então eu já vou passar uma massinha por cima com bastante cuidado pra não arrancar aquela que tá por baixo. Vou passar uma massa aqui do lado de fora também, uma camada bem fininha só pra acertar as imperfeições. E aproveitar que tá um clarão assim, tá um dia mais quente e torcer pra essa massa secar até amanhã. E varrer, né? Poeira em cima de massa e daí ela não gruda bem e daí vira uma anhaca. Então eu vou passar uma vassoura aqui onde eu lixei, vou juntar um pouco do chão também e daí vou passar a massa. Tô com a esperança de terminar amanhã. Vai terminar amanhã? Só saberemos amanhã. Então passei mais uma de mão de massa, eu acredito que seja a de mão definitiva. Procurei fazer os cantinhos bem certinho assim só pra lixar e deixar eles bem bons. O clima hoje está ao meu favor porque ontem nesse horário tava bem gelado já, agora ainda tá quente, tem um solozinho ainda. Então eu acho que vai dar tudo certo pra essa massa secar, amanhã é só lixar e limpar e tá pronto pra pintura. Tô até com dificuldade pra raciocinar como é que eu vou encerrar o dia de hoje, mas galera, é isso aí. Amanhã continua, se tudo der certo, torçam por mim. Olá pessoas deste canal. Eu tô tão perdido que eu tô fazendo a introdução do vídeo de novo. A noite foi foda, hein? Só o pó. O pó que eu limpei daqui, eu devia ter colocado na minha cama, porque lá era eu, assim. Tô todo dolorido. Meus braços parecem que vão cair. Dormi extremamente pesado do exercício que eu fiz de lixar essa parede ontem. Essa semana passada foi o aniversário do meu irmão e do meu afilhado. Eu cheguei a sonhar que patati patatá, tava querendo me quebrar na porrada e roubar o bolo do meu irmão. Como eu tô muito morto, eu resolvi apelar hoje. Então hoje vamos de... Fui lá e comprei um saquinho de lixa, 50 reais. Então assim, as pessoas me perguntam muito se essa minha lixadeira é boa, se vale a pena. Vale a pena, a lixadeira é excelente assim, mas o que ferra mesmo é o preço das lixas. 10 lixas por 50 pila. Com 50 conto você compra um monte de lixa daquelas de folha. E as caixinhas de lixa, os saquinhos de lixo que vêm, eles vêm com lixa só da mesma gramatura. Então eu que lixo madeira, que faço outras coisas também, eu preciso comprar um saquinho de lixo 80, um saquinho de lixo 220, um saquinho de lixo 400 e daí acaba saindo mais caro, né? Do que eu comprar uma folha de lixo. Se fosse comprar hoje, eu provavelmente compraria uma das quadradinhas. Então bora! Vamos virar fantasma agora. Pronto. Virou fantasma. Isso o que? Eu só lixei o lado de cá e essa parte aqui. Não lixei o lado de lá, hein? Daí vocês perguntam nesse momento. Ah, Lê, você não gravou? E eu vou falar não! Essa câmera aqui é uma câmera profissa, que custa muitos dinheiros, que é a câmera que eu uso pra gravar os vídeos dos meus clientes. Então eu tenho que proteger ela, cuidar muito bem dela pra não estragar, né? Então eu perco meu ganha-pão. O YouTube paga mais ou menos 180 dólares por mês. Não tem como comprar câmeras novas, então eu preciso cuidar muito bem delas. Até agora eu gastei três lixas. Agora eu vou lixar a outra parte daqui de dentro. Ficou quase perfeito, eu vi que já tem umas pequenas imperfeições. Tipo aqui, ó. Quebrou a massa. Todas as vezes que eu passei a massa aqui nesse cantinho, quebrou. Daí tem uns buraquinhos assim, ó. Que eu vou ter que passar uma massinha também. Mas desse lado secou bem a massa acrílica hoje. Então eu já posso passar a lixa aqui já. E continuar esse job muito poerento. Que riniteiros não podem ver, senão vão passar mal. Então eu vou continuar lixando aqui. Tudo lixado. Tudo prontinho. E você, meu amigo, que ainda não deixou like nesse vídeo. Você tá esperando o quê? Você tá esperando eu dar uma colherada de poeira na minha boca? Eu já tô comendo por tabela aqui já. Passei uma vassoura e juntou tudo isso aqui de poeira. Agora eu vou passar uma última massinha nesses detalhezinhos assim. Eu acho que quase não vai estar dando pra ver na câmera. Porque tá tudo branco, né? Aqui no cantinho também, onde a lixadeira comeu mais. E daí, depois disso, já vai estar pronto. Pra receber a pintura. Ah, e eu usei todas as lixas que veio naquele pacote. Então foram 10 lixas pra lixar tudo isso daqui. Por isso que eu falo que talvez vale a pena comprar uma lixadeira daquelas que... Que é uma lixa comum e não essa lixa específica. Com velcro, que tem que ter a apuração certa e tudo mais. Eu não preciso nem dizer pra vocês que eu tô acabado, cansado, morto, né? Mas é isso aí mesmo. Bora continuar. Então eu vou pegar uma lixinha de mão. Vou lixar com bastante cuidado pra já ficar pronto e pintar e eu finalizar com sucesso em 3 dias. Valeu a pena? Qual o dano psicológico que isso me causou? Que que foi, Cash? Que que foi, Cash? Você tá querendo aparecer no vídeo, Cash? Ah, pai, eu queria dar um oi aí pra galera que faz tempo que eu não apareço. Que que é brabo demais! Chega de deixar, caralho! Agora esperar secar uma de mão dessa tinta aí, enquanto isso eu vou comer uma cocada com cacau diretamente da Bahia. A nossa mãe adotiva, a minha do ano, a gente tem uma mãe adotiva, que é mãe de uma amiga nossa, que na verdade a gente meio que deu uma roubada nela e ela é a nossa manhinha baiana. Trouxe pra gente já que ela tá em Curitiba, então eu vou aqui degustar uma cocadinha enquanto seca a tinta. Às vezes a galera comenta no YouTube, nossa, Alê, se eu pudesse eu ia aí te ajudar. Essa parte é a parte que eu ia falar, amigo, só chega aí, véi, só chega aí, traz uma vassourinha e é nóis. Chegou a hora de limpar tudo. Eu vou ter que limpar o chão, eu vou ter que tirar essa lona, tirar o pó, vou ter que tirar o pó de todas as persianas. Aqui vou ter que passar um pano em tudo. Aqui no chão da cozinha, acho que vou ter que lavar o chão da cozinha. Tem louça de ontem e olha a situação disso daqui. Nossa, eu tô extremamente cansado, eu tô quase sem fôlego pra falar. Vou fazer uma pausa pra poder limpar isso daqui e a gente volta com o resultado final dessa cozinha já, com tudo limpo. Quase não acredito que acabou, mas acabou. Gostei bastante do resultado aqui. Eu passei uma lixinha aqui, não sei se vai estar dando pra ver, mas ele ficou semi-arredondadinho aqui. Daí aqui na parte de trás, eu acabei passando uma demão de tinta também, pra ver se tinha ficado tudo lisinho. E ficou super bom aqui também. Aqui vou colocar um espelhinho cego depois. Já fixei o interruptor ali também, depois a gente vai colocar um novo. Mas tá pronto, tá alisada a parede, sem quebradeira, com um pouco menos de sujeira, né? Pouco menos porque assim, ainda fez bastante sujeira. Claro que fiquei ontem limpando aqui até de noitão, por isso que eu tô finalizando só no outro dia de manhã. Também preciso dizer que eu tô assim, exausto, destruído. Esses últimos três dias assim, foram bem puxados. Comecei esse vídeo todo animado e agora tô terminando esse vídeo todo cansadão. Mas é isso aí, essa primeira parte aqui tá pronta e agora a gente pode continuar com a reforma da cozinha. Espero que esse vídeo aí tenha te ajudado, caso você esteja pensando em alisar os azulejos, tirar os azulejos da sua cozinha ou do seu banheiro. Se você gostou, deixa like. Se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma, também deixa like. Comenta aí o que você achou, se você achou que ficou melhor. Lembrando que você pode ser membro desse canal e receber conteúdo exclusivo e ajudar esse canal a continuar existindo aqui no YouTube. Vai ter um vídeo pros membros sobre o making of dessa obra, dessa etapa dessa obra aqui que eu gravei. Então é isso galera, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus